Olá, eu sou a Tátia Ambier, eu sou fotógrafa do quinto andar. Hoje eu vou mostrar para vocês o imóvel disponível em Mogi das Cruzes. Ele fica no bairro alto do Ipiranga, na Avenida Japão. Estas são imagens da sala. O primeiro dormitório. A vista do primeiro dormitório. O imóvel é térreo, possui tela em todas as janelas. Segundo dormitório. A vista do segundo dormitório. Banheiro. Cozinha. Área de serviços. Eu espero que vocês tenham gostado do imóvel. Ele já está disponível para consulta no aplicativo do quinto andar. Tire as suas dúvidas. Marque sua visita. Obrigada. Marque sua visita. Marque sua visita. Marque sua visita. Obrigado.